E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias, galera, trago com vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Shark, o vídeo de hoje tá monstro galera, olha isso aí, coloquei o espeto no nível 10 e olha a surpresa que eu tenho pra vocês, vou passar aqui ó, vamos lá, olha a criatura, acho que se fala Wade, não sei, mas olha isso, a criança é muito feia ó, possui o tubarão touro e o tubarão raposa, temos que comprar o tubarão touro e o tubarão raposa, vamos comprar aqui ó, 14k, show de bola vamos lá, tá feliz né, tá feliz raposão, agora vamos aqui ó, comprar o touro, show, e agora vai de bloquear o monstrango tango, que é, monstrango tango, malandro, olha isso, cadê o cadeado, obter agora, vamos lá, este tubarão usa camuflagem rapaz, muito top, para se esconder, tanto de predadores, quanto de presas, vamos lá galera, vamos lá, 150 gemas rapaz, o jogo tá caro hein, o jogo tá caro, obrigado aí galera que tá doando gemas, fortalece aí, infelizmente eu não posso ajudar vocês, mas eu tô trazendo a gameplay, beleza, vamos lá, e antes de eu começar essa gameplay aqui, eu peço encarecidamente, se você tá conhecendo o canal agora, se inscreve aí no canal, e você que é inscrito, verifica se realmente você tá inscrito, porque o youtube tá desinscrevendo a galera, beleza, e um like, um like vai ajudar demais, esse vídeo não pega muito like, não sei porquê, a galera assiste de montão, mas não dá like, vamos lá, então vamos lá, este tubarão usa camuflagem, ah, de novo não, essas paradinhas que esse tubarãozinho aqui, é o que a gente pode pegar, show, ele é um tubarão M vamos colocar aqui, vamos usar ele, vamos colocar as paradinhas nele aqui ó, vamos colocar o, cadê, tem que ser o filhote de tubarão ó, esse monstrão aqui, show, vamos botar o, o Kraken, desequipe outro mascote antes de equipar esse aí, então beleza, vamos fazer o seguinte, já que tem um evento do, do Kraken ali vamos desequipar o, o filhote de Megalodon, vamos colocar ele aqui, vamos passar pra lá, vamos colocar, opa, melhorar não, vamos equipar vamos equipar, e a parada vai ficar insana, e equipar, beleza, tá ficando sinistrão, mapa não, vamos passar então vamos lá, vamos colocar vida nele, vamos jogar com vida, beleza 20% de ouro, crescimento não quero vamos lá, crescimento também não, ouro ouro, ouro, cara, cadê a vida? 8 de vida galera, grava ali ó, 5 de vida 2 de vida aí, 15 de vida, esse tá bloqueado ainda, não vamos lá naquele 8 de vida, cadê? Esse aqui ó, vamos equipar aqui, show, agora vamos passar febre, pá, pontos, crescimento opa, febre, eu quero vida galera, vamos botar vida aqui pra gente poder ficar maneiro, ao menos 15%, vamos botar esse aqui pra gente não perder tempo tá, tá ficando longa a parada, vamos lá, não vou comprar esse não vamos, vamos equipar aqui, beleza, rapaz, tá demorando um pouquinho pra equipar aqui mas, paciência aí galera, já vamos partir com tudo aqui é bônus de comida, não quero comida, eu quero vida galera, brota o like aí, valeu, dá essa moral, compartilha com a rapaziada 12% aqui, e esse aqui qual é? Opa 500 rapaz, 10 comprar essas paradinhas né galera vamos comprar, mais tarde a gente compra, num outro vídeo a gente compra essas paradas aqui vai ficar top, e quando o tubarão ficar bem equipado aí ó, aí vocês vão ver ouro, ouro, caraca mano vamos lá de ouro, aqui ó, de vida, vamos botar, vamos partir com tudo, vamos procurar um oceano aqui diferente aqui, vamos colocar no, esse aqui não, vamos botar no da no da China aqui, vamos com tudo galera, vamos partir embrasado e vamos ver como funciona esse tubarão aqui, beleza, tubarão diferente e essa parada aí um like galera, um like não vai te levar nenhum segundo, beleza, brota o like aí vamos fortalecer, o que eu tô achando um pouquinho que tá demorando demais o jogo cara, tá demorando demais aí, comecei a ficar aquele pequenininho, pensei que fosse maior beleza, vamos lá, pega ali ó, que já era e o moleque, pega ali ó, show eu não botei aquelas paradinhas lá de hipnotizar né, dei mole, dei mole isso aí, vamos lá vamos buscar o baú, vamos buscar o baú, que baú é sempre bom, ouro né a gente desbloquece esses tubarões novos aí show, caraca, esse tubarão aqui é sinistro galera, porra, malandro muito da hora, muito mesmo vamos lá, vamos lá vou ver no mapa aqui onde que tá os baúzinhos vamos descer aqui, vamos descer ih, moleque opa, aqui um baú aqui ó, pegamos um baú, show vamos até o final aqui, vamos ver qual vai ser vamos lá, pô, tem um humano aqui perturbando a nossa mente febre de ouro galera, ó febre de ouro, vamos descer ih, rapaz aqui ó, tem um otário aqui, dourado aqui pega ele bom que pega ele na bocanhada só né aquele outro tubarãozinho né, o espeto porra, demorava pra pegar pô, tem um puto aqui caraca, o cara não erra uma né esse aqui tá mirolha mano toma então nessa porra show, show de bola vamos pegar tudo aqui ó vamos fazer a limpa aqui ah, moleque pega esse otário aí caraca que pentada violenta show, vamos descer aqui galera que tem um baú aqui embaixo aqui ó vamos lá tenho certeza que tem um baú aqui show, vamos lá ainda bem que esses tubarões aqui a gente não pega não hein galera ó lá, já uma bocanhada dele mata a gente impressionante isso o espeto não tem essa parada entendeu? porque o espeto dá aquela sai, 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 sai daí tá vindo atrás desce ele veio cara hum cadê, vamos vamos descer aqui galera vamos descer aqui pela rebeiradinha uh, moleque quase que eu caio ali rapaz dois baúzinhos que nós pegamos já uma geminha aqui ó porra, a gema tá fugindo hein febre de ouro beleza, febre de ouro vamos passar com tudo aqui dá nem pra ver ele malandro ficou dourado ali no meio das paradas ali olha isso haha, moleque as piranha vem com tudo pegar a gente opa, subimos de nível olha isso que maneiro vamos lá, vamos lá vamos lá galera vamos subir aqui ih, moleque eu não pego essas paradas ali assim eu vou morrer tá lá com um baleão ali malandro que que é isso cadê? vem pra cá show ih, pega sim pensei que ele ia me pegar tô com pouca vida tem que descer ih, moleque vamos que vamos tá cheio de tubarão baleia aqui hein galera vamos subir vamos subir isso aí show ih, rapaz como é que a gente passa por aqui agora ferrou agora agora se danou opa, explodiu lá show de bola que lindo haha tem um baúzinho aqui vamos lá pô, morri mano morri vamos de novo vamos de novo duas geminhas aqui obrigado mais uma vez hein galera vocês estão doando gemas pô, impressionante cara, tá difícil hein tá difícil como que eu vou passar daqui galera haha cheio de tubarão cavernoso vamos lá vamos sair ó pega logo a geminha aqui ó que a gente gastou sobe, sobe caraca malandro que que é isso galera tá pelão demais o jogo vamos subir rapaz que que é isso cara como que rouba assim a gente vamos por aqui galera vamos por aqui vamos ver se a gente consegue sair por aqui tem uma letrinha ali vamos subir devagarinho aqui ó pô, não destrói pô, tem que ser tubarão hélio por onde eu vou passar aqui agora é galera vou ter que subir ali ver se conseguir por cima né mas tomara que não tenha esse tubarão ali né por aqui ih moleque vamos lá vamos por cima estamos presos aqui pera aí vamos lá vamos direto aqui ó hum olha só olha só não passa ali tô morrendo de fome galera essa gameplay não está legal não está legal o tubarãozinho não tá ajudando esse tubarão pensei que ia ser top cara que porra foi aquela ali mano bateu o bagulho ali fez um barulhão sinistro porra show pegamos uma paradinha ali tem uns peixinhos aqui que ajuda pra caraca alimentando né a gente não morrer né vamos lá vamos descer aqui galera vamos descer aqui vamos pra cá uh passei voado ih mas a gente não vai conseguir subir não galera a gente não vai conseguir subir não essa gameplay aqui vou parar vou dar uma treinada com esse tubarão aqui porque não senti firmes nele não não curti ele não não sei se está no nível 1 ou é esse oceano aqui que não é adequado pra ele beleza mas vamos que vamos galera deixa o like aí que porra peguei show febre de ouro vamos ver se a gente consegue subir aqui direto aqui galera a gente tem que sair daqui o problema é que a gente tem as passagens ali a gente não consegue quebrar com ele aí ó não consegue quebrar com ele vou ter que ir por dentro do ih passei por já era galera já era não gostei do tubarão mas a gente vai dar uma treinada legal aí vamos que vamos vamos ver o que vai acontecer beleza ih tu viu tem um robô ali um robô ali dentro do mar malandro caraca que osso olha isso vamos pulando pra qual nível nível 2 acho que não chegamos no nível 3 não hein galera tem que pegar uma quantidade de ouro legal beleza então espero que vocês tenham gostado do gameplay tamo junto abração fui galera o que eu tenho pra vocês hoje é isso espero que vocês tenham gostado quem gostou deixa o like compartilha o vídeo com o amigo de vocês se não for inscrito do canal se inscreva tamo junto abração fui